Gurizada o negócio é o seguinte, Tyson fracassou neste seu retorno ao Internacional? O meu vídeo se propõe a uma avaliação sobre este que é um grande jogador de futebol, um vencedor e que atualmente não passa de um coadjuvante, um reserva de luxo no grupo de jogadores do técnico Mano Menezes. O vídeo tem o apoio da Golden Token Brasil e a recomendação é para que você conheça melhor este bilionário mercado de quem investe em pedras preciosas e em minérios. Você quer ser um executivo de minérios? Então você tem que conhecer a Golden Token Brasil. Na descrição deste meu vídeo, mais informações, os acessos a Golden Brasil ou então entra lá em viverdeminérios.com.br E acompanhe este podcast te contando como você pode passar a ser um executivo com atuação na área de minérios. Eu rodo a vinheta e a seguir a gente fala de Tyson. Já é um fracasso o seu retorno ao Beira Rio? Do ponto de vista de repercussão, de nome impactante, Tyson é o maior nome contratado pela gestão do presidente Alessandro Barcelos. Me diga aí, quantas vezes nós ficamos nestes últimos anos especulando a possibilidade de Tyson deixar o Shakhtar para voltar a jogar no Internacional? Ano após ano, janela de transferências após janela de transferências e o nome do Tyson via em voga para retornar ao Inter. Pois isso foi possível, o Tyson cumpriu uma promessa, colorado que é, identificado com um clube, um campeão continental com a camisa do Internacional, protagonista desde a sua primeira passagem pelo clube, fez sucesso no leste europeu, foi cogitado por gigantes da Europa e preferiu retornar ao Brasil, preferiu retornar ao Internacional, como ele mesmo havia prometido diversas vezes. Que o Tyson é muito identificado com o Inter, que é colorado, que abriu mão de dinheiro para retornar ao Beira Rio, nós sabemos. Mas esta sua passagem é exitosa ou é um fracasso? O Tyson desembarcou no estádio Beira Rio em abril de 2021, portanto, já está completando aí 17 meses. Tem contrato até a metade de 2023. Neste atual momento, é reserva de luxo do técnico Mano Menezes. E eu poderia dizer, inclusive, que ele é reserva do reserva. O Mano já disse que não vê o Tyson mais como um homem de lado, em função da idade, ele tem 34 anos, completará 35 anos em janeiro próximo. Pelo lado, o Mano tem o Wanderson. Pelo setor esquerdo, pela direita, tem o Pedro Henrique, que joga dos dois lados. Vê o Tyson como um homem de meio. E aí ele disputa a posição com o Alan Patrick, que tem sido o titular. Quem é o reserva imediato do Alan Patrick? O Maurício, que vem bem nos últimos jogos, não conseguiu manter a mesma performance, mas é um dos grandes jogadores do Inter neste momento no Campeonato Brasileiro. Tyson é reserva do reserva. A sua passagem no Internacional até agora tem alguns lampejos, alguns momentos interessantes. A vitória de 4x0 sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Grenal, que talvez tenha determinado o rebaixamento do Grêmio no Beira-Rio. Vitória colorada por 1x0 em novembro do ano passado. Gol do Tyson, e mais do que isso, ótima atuação. Ele foi protagonista daquela partida e, enquanto esteve em campo, foi o melhor jogador daquele clássico Grenal. Depois acabou saindo. Muito bem. Estes momentos, uma ou outra atuação. Nenhum título conquistado. E agora, reserva do reserva no grupo de Mano Menezes. Na temporada, são 26 jogos, porque ele começou bem como titular de Medina. 15 deles como titular, 4 gols anotados, 4 assistências. O Inter não ganhou nada desde que Tyson retornou. Mas eu não jogo isto apenas na conta do Tyson. O Tyson ganhou o protagonismo também fora de campo. Ao participar, alguns dizem que liderando, ele desmente. Mas teve, sim, uma participação ativa como protagonista num episódio triste do Internacional. A greve promovida pelos jogadores. Neste ano, quando os salários estavam atrasados há 3 meses, os jogadores estavam descontentes. Depois que um dirigente disse que estava tudo em dia, isso desconfortou ainda mais o grupo. E aí houve uma greve. E se diz que o Tyson foi protagonista, foi líder daquele movimento. Não de forma isolada, não sozinho, mas estava entre as lideranças do grupo que organizou aquele protesto. Dentro de campo, o Tyson com o Mano pouco tem contribuído. A sua atuação no jogo contra o Hummelgar foi decepcionante. Foi das piores partidas que eu vi o Tyson realizar com a camisa do Inter. E o João Batista Filho nos trouxe uma informação relevante. No Donos da Bola versão rádio desta terça-feira, quando disse que o Tyson ficou surpreso no segundo tempo, quando o Mano vira para ele e chama. Vem. Ora, ele é meio atacante. O que ele queria? Se ele está no banco. Ele é meio atacante. O Inter não está tendo sucesso. O Inter precisa marcar um gol no time peruano para não levar a decisão para os pênaltis. O Mano chama nada mais normal, de um jogador com a envergadura, com a qualidade do Tyson, de ser chamado para aquela responsabilidade. e o JB trouxe a informação do bastidor do vestiário de que o Tyson ficou surpreso. Teve uma péssima atuação, comprometedora, e acabou também desperdiçando o pênalti. O Tyson não faz uma boa temporada no Inter e, neste momento, eu digo para vocês, fracassou a tentativa do presidente Barcelos de repatriar Tyson. Ele teve êxito na negociação, trouxe o Tyson, e eu nem o critico por isso, porque eu, se fosse dirigente do clube, também investiria, também apostaria no retorno do Tyson. Mas, até agora, não deu certo. Isto não significa que eu tenha desistido por completo do Tyson, que tem contrato até a metade do ano que vem, mas o fato é que, até agora, o Tyson ficou aquém no seu desempenho dentro de campo, da expectativa gerada de alguém que veio para liderar, para ser capitão do time e para ser um protagonista do ponto de vista de referência e qualidade técnica. Não deu certo, pelo menos até este momento, salvo algumas exceções. Aliás, o irmão do jogador se manifestou em rede social uma semana atrás, o Betinho Freda, dizendo, um dia, um dia, vocês vão saber o que está acontecendo. Nunca julgue ou critique para saber, sem saber o que está acontecendo. Nunca julgue ou critique sem saber o que está acontecendo. Escreveu numa rede social o Betinho Freda, irmão do Tyson. Ora, eu julgo o Tyson pelo que eu vejo e não pelo que eu possa imaginar. Eu tenho que julgar o jogador de futebol e avaliar a sua performance pelo seu rendimento dentro de campo. E assim como eu julgo o Tyson, como eu julgo o goleiro Daniel, como eu elogio o Wanderson, o Pedro Henrique e o Alexandre Alemão, e o Tyson dentro de campo, está rendendo muito mal, de forma comprometedora. Talvez tenhamos alguma explicação fora de campo. O presidente Marcelos, no último sábado, antes do jogo contra o Cuiabá, foi questionado pela reportagem sobre esta postagem e disse que não há nada demais com o Tyson, nada que ele conheça que possa perturbar o seu rendimento, que está treinando, que está se dedicando e a gente sabe disso. O Tyson é um atleta muito profissional, muito dedicado, identificação com o clube, muito trabalhador, dedicado. O presidente disse que desconhece qualquer assunto extra-campo que pudesse interferir no seu desempenho, na sua performance. Está muito mais, me parece, numa primeira avaliação, uma tentativa de justificar as performances ruins do seu irmão, esta manifestação do Betinho Freda, que ela vem em cima de uma matéria do GE que fez um apanhado de que Tyson e David são decepções neste ano. E a matéria está absolutamente certa, eu concordo, realmente, além do Tyson, o David, mas aqui eu estou falando de Tyson. Até agora, a contratação de Tyson é frustrada, não atingiu minimamente a expectativa e é um fracasso, mas eu não desisti, ainda há tempo para que ele possa recuperar o seu bom futebol no Internacional. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações ali no sininho e não esqueçam, para quem tem interesse em se tornar um executivo de minérios, é hora de conhecer a Golden Token Brasil na descrição deste meu vídeo, todas as informações e os canais de acesso a Golden Brasil. Feitoria agonizada. Vai, um abraço. E aí E aí E aí